O Marlon, num desempenho, quer dizer, num passado bem presente, o Cruzeiro no ano passado teve algumas facilidades contra grandes equipes, Palmeiras, Flamengo, você fez um golaço lá no Maracanã, dica-se de passagem, e no campeonato estadual, por exemplo, com equipes mais fechadas, o Cruzeiro tem muita dificuldade e isso vem acontecendo de lá pra cá, vem acontecendo constantemente e aconteceu hoje também, como fazer pra mudar isso? Olha, não é só o Cruzeiro, acredito que quando você enfrenta adversários que estão muito fechados, colocando uma linha de 5 ou de 6 defensores ali, ou passando todo mundo ali na bola pra defender, é muito complicado, você tem que se expor, você acaba errando muitas vezes por arriscar, quando você pega adversários fechados assim, você tem que tirar alguma coisa da cartola, por sorte, a gente tem um camisa 10 aqui, pode encontrar esses passos, pode usar os jogadores, a gente tenta sempre deixar o Matheus fresco pra municiar a gente, não só ele, como fazendo muitas movimentações ofensivas, e quando a gente cria os volumes de finalizações, a gente tem que ser efetivo, você vai ter pouca chance, vai se desgastar muito pra conseguir fazer os gols, quando os adversários fechados, a gente tem que rodar a bola, fazer eles cansarem, e quando tiver a oportunidade, ser efetivo. Tramas e jogadas, nós observamos no treinamento da semana passada, foi dessa semana, né, no início dessa semana, nós percebemos que vocês colocaram em vários momentos em prática no jogo hoje, e teve um determinado momento que vocês evitaram elas, foi por determinação do treinador ou dos jogadores que entenderam, realmente estão tentando, tentando, não tá dando certo, vamos tentar do nosso jeito. Não, não, a gente, o Seabra sempre, né, entrega uma informação bem esmissada pra gente, os pontos fracos do adversário, a gente tem que explorar, claro que algumas coisas dentro de campo é do filho e do jogador, você tem que assumir a responsabilidade, você acertando e errando, você tem que assumir a responsabilidade, e por quantas vezes nós já erramos e assumimos a responsabilidade, e quando a gente acerta a responsabilidade de todos também, o treinador dá o direcionamento e a gente quer os executores, tem que escolher melhor, e a gente espera, né, manter essas boas escolhas, claro, aumentando o volume de boas escolhas, pra ser mais efetivo e ganhar mais jogos. Falou, Marlon, com os amigos do canal Avó Celeste.